O meu processo criativo passa muito pela ideia do tempo e pela ideia da terra, então o que eu trabalho é principalmente ligado com a ideia do fóssil, com a ideia da forma, mas também com a ideia da preservação, por isso até tenho frasquinhas com velor e faço experiências com velor, faço pinturas com velor e tento manuseá-lo de certa maneira, já que ele vá ao encontro da peça para ter a principal ideia mesmo da preservação e do tempo geológico.